Quando entrei na arte própria Quadros e Molduras, eu dei de cara com a gordinha de Botero, já me apaixonei, achei muito linda. Aí eu olhei essa parede aqui e pirei, pensei, uai, era isso que eu queria achar. Alguém que fizesse algo diferente com gravura. Olha o máximo. O máximo ele trabalha o que? Aqui você tá vendo o Miró e Candice, que é um exemplo e pode fazer isso em qualquer gravura. Você continua na moldura ou desenho? Isso, qualquer tipo de gravura. Vem aqui que a gente viaja junto na moldura, vê o que a pessoa quer, o que combina na casa dela, a gente vai junto. É muito interessante. Agora, olha, fala, nós deve ser carésimos. Sabe quando sai um desse? Olha, ele tá com vidro importado anti-reflexo, que é maravilhoso. Um médio como esse sai? 49. E um daquele Miró ali? Aquele, 89. Tem vidro também. Com vidro também? É. À vista? Não, a gente divide, tem quatro vidros. Gente, o cara tem molduras maravilhosas. Porta-retratos, um mais lindo que o outro. Você chega aqui e você enlouquece. Tem curso. Você que tá querendo uma coisa diferente, tá injuriado da vida aí, sabe? Eu queria fazer, mas não sou, não sei desenhar, não sei nada. Mas, mal, vem aqui, dá maior incentivo. Olha, isso aqui chegou de Milão hoje. Olha que coisa linda. Muito rapidinho, a moldura é inglesa. Bem legal. Bonito, né? Sol e lua. Tá querendo? 20 reais cada. Dá pra você fazer um céu bem legal aí na sua casa. Vem cá, tem tanta coisa que eu queria ficar gravando uns 30 minutos aqui, pelo menos, mas não tenho tempo. Olha, então eu já falei que ele dá curso. Tudo isso aqui é gravura importada, tá? Tem o que você quiser. Você que tá chegando na Europa com gravuras, vem montar aqui, né? E o preço é realmente, dentro do mercado, é um preço excelente, gente. Mesmo, facilita. Ele tá super aberto. Olha, tem coisas bárbaras. Você falou que tem mais gravura aqui do quê? Porque qualquer museu do mundo é um desafio. Pode vir pra cá que acha. E a pessoa não precisa ficar carregando no braço, no avião. É verdade, no tubo, no avião, né? Vem pra cá e sabe que paga o mesmo preço. Marcos, adorei. Vamos entrar aqui? Legal. Pra gente conseguir passar o endereço rapidinho. Rua Turiaçu, 1249, em Perdizes, 864-297, no telefone. E Rua Cadorz de Almeida, 52 em Perdizes, também. De segunda a sábado, das 9 às 18. Olha, nota 10, Marcos. Adorei. É assim, você quer uma coisa diferente, uma gravura, uma moldura, um trabalho, diferente, que não tem lugar nenhum? Arte própria. Você dá outra, você vai a outra. E aí, você vai a outra. E aí, você vai a outra.